E aí pessoal, tudo bom? Daniel aqui da QSP, com vocês aqui mais um vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho também aqui de microcontrolador RISC-V, o CH32V003, tá pessoal? Esse microcontrolador é muito barato, então quem perdeu aí os primeiros vídeos, dá uma olhadinha lá na minha playlist de microcontroladores RISC-V. Tem lá desde o comecinho, falando aqui dos projetos, falando como é que cria projeto aqui no Moonriver, tá? Tem alguns videozinhos e em breve a gente vai ter aí um curso específico dessa linha de microcontrolador, tá bom? Pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês hoje aqui, ó? Eu tô aqui, pessoal, no meu computador, com esse projetinho aqui, que eu tô usando esse cara aqui, que é o CH32V003F4P6, tá? Esse cara aqui, ele é um módulo, pessoal, deixa eu abrir aqui a placa pra vocês darem uma olhada. Esse cara é um módulozinho de expansão, de relé, tá? Um módulo de expansão de relé, só que com comunicação 485, tá? Então você vai poder, por exemplo, chegar aqui, né? Colocar aí o seu Arduino, por exemplo, né? Pra você fazer a comunicação através de uma RS-485. E até de uma distância, né? Do Arduino, por exemplo, para... Ou o seu CLP, por exemplo, para esse módulo, de até 1200 metros, tá? 1.2 quilômetros. E ela tá acionando, desacionando esses relés aqui, tá bom? Então, pra que a gente possa fazer isso, eu quero explicar pra vocês o seguinte, ó. Um pouquinho do hardware, tá? Aqui tá o microcontrolador. Aqui tá os pinos que acionam os relés. Aqui eu tenho, pessoal, o CH0123 e 4, pessoal, são os pinos que são utilizados pra endereçamento desse módulo, tá? Porque esse módulo, como ele vai na comunicação com o barramento 485, eu posso ter mais de um, né? Eu posso, no meu caso aqui, eu vou poder ter até 127 dispositivos desse daqui, tá? No mesmo barramento. Por isso que eu tenho esses deep switch aqui, ó. Pra você configurar o endereço, tá? O endereço de 7 bits. Beleza? Então, isso que é feito aqui. E pra fazer a comunicação, aliás, isso aqui é a parte de gravação, tá? Gravação, você vai usar basicamente dois fios, tá? O GND e o SWIO, tá? Que é o clock. Isso ele entra aí, que é compartilhado no pino 18. E pra fazer a comunicação, pessoal, a gente tem isso aqui, ó. A gente tem aqui, ó, um RS485, né? Um MAX485, que no caso eu tô usando um de um fabricante similar, tá? Que é o SP485. E a gente vai ter aqui, ó, o borne, que é esse borne aqui, ó. Tá? Esse borne, você vai conectar os teus fios, né? Dois fios. Essa comunicação, pra quem não conhece, pessoal, é uma comunicação balanceada, tá? Ela fica flutuando aqui, por isso que ela é muito imune a ruídos, ruídos externos, tá? E aí você tem essa rede resistiva aqui, ó, que vai manter a tensão ali, né? As diferenças de potenciais corretos para a comunicação, tá? E você vai ter deste lado aqui, né? O pino RO, que recebe aqui os sinais vindo externamente, né? A string, ou comando, né? Que tá vindo externamente, ele vai no pino RXD. No pino 4, a gente tem o contrário. A gente tem aqui o microcontrolador mandando, né? Os comandos via TXD, o pino 4, tá? E como essa comunicação, pessoal, ela é uma comunicação ROF duplex, tá? Ou se aqui é uma comunicação ROF duplex. Você pode transmitir e receber, só que em tempos diferentes, tá? Quando você tá transmitindo, você não tá recebendo. Então, normalmente, o que que você tem aqui? Você vai ter dispositivos desse, né? Ligados lá no barramento, né? Vários dispositivos desses e um CLP, por exemplo. Então, o CLP vai ser o master e os demais dispositivos serão os escravos, tá? Então, os escravos, eles ficam sempre na escuta, tá? Então, o CLP, por exemplo, ou no caso, a gente vai fazer um teste depois com o Arduino. Aí o Arduino manda o comando, tá? Manda o comando aqui pra um endereço específico. Aquele, todos irão receber. Só que aqui no código, né? Do microcontrolador, ele vai verificar. Esse comando que chegou aqui é pra mim? Né? Bate com o meu endereço? Sim. Então, ele vai lá, executa o comando que tem que fazer. E responde, né? Um ok para o CLP, tá? Então, por isso que é uma comunicação RALF duplex. Tudo bem? E o controle, né? Desse envio, o recebimento dos comandos, é através desses pinos 2 e 3 aqui, ó. Tá? Quando o pino 2 e 3 estiverem em nível lógico 1, eu estou enviando os dados do microcontrolador para o barramento. E quando ele está em nível lógico 0, eu estou recebendo os comandos. Ele fica no modo de recepção. Então, ele fica recebendo os comandos do barramento para o microcontrolador. Tá bom? Só que tem um detalhe, pessoal. E eu vou abrir aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui o datasheet. Deixa eu pegar aqui o datasheet desse microcontrolador. Então, está aqui o datasheet. Se a gente dar uma olhadinha na pinagem desse microcontrolador, pessoal, vocês vão perceber o seguinte, ó. Deixa eu ampliar aqui. Primeiro. Primeiro eu chegar aqui na pinagem, né? Ó, F4 P6, tá? Então, a gente está com esse microcontrolador aqui. Eu falei do pino, pino 4, tá? Que é o PD7, bit 7 do porte D, tá? Então, o 4, pessoal, olha só quantas funções o pino 4 ele tem aqui, ó. Ele tem função de PD7, né? Então, ele pode ser input, output do bit 7 do porte D. E ele pode ser também, ó, o reset. Ele pode ser um reset externo, tá? Um sinal de reset não mascarável, tudo bem? Só que assim, pessoal, por default, né? Quando você compra o microcontrolador, o pino 4 ele vem já especificado como reset, tá? Então, se você quiser utilizar o PD7 como saída ou como entrada, né? Como I.O., você não vai conseguir, tá? Então, se a gente procurar aqui, ó, deixa eu ir baixando aqui, ó. Aqui tem a tabela da pinagem, né? Vamos procurar aqui, ó, PD7, ó. O PD7 aqui, ó, pro T-SOP, né? O pino 4, tá? Ele pode ser, ó, ele como função, né? Depois do reset, ele é PD7, né? Pode ser aí o input, output, tá? Mas como função alternativa, ele como default dele, ele vem a essas opções aqui, ó, tá? Mas ele vem como reset, tá? E essa configuração, pessoal, do reset, ela é feita nos fuses, tá? Então, deixa eu dar uma... Colocar aqui PD7. Vamos procurar o PD7 aqui na pinagem, tá? Vamos ver, gente. Aqui, nós vamos abrir o reference menu, porque aí vai estar explicando lá no reference menu a função do PD7, tá? Então, abrir aqui. Vamos colocar aqui PD7 pra procurar. Ó, PD7. Aqui, ó. Aqui, pessoal, ele deve estar falando alguma coisinha. Deixa eu ver o que é isso aqui. Vamos continuar aqui. Aqui, ó, pessoal. Olha que legal aqui. Aqui a gente tem, ó, o User Options Byte, tá? Esses User Options Byte, pessoal, eles são os fuses, tá? Isso a gente não programa pelas linhas de código. E sim, a gente programa pelo próprio gravador, tá? Então, ele tá falando aqui, ó, que esse bit, esses dois bits aqui, ó, desse registrador, né? Bit3 e o bit4, que tem como nome RST Mod, ele vem como default, como um zero, tá? O que que é um zero? Um zero, pessoal, ele vem como reset, ó. Ele vem como reset e um delay pra você poder... Quando se der um pulso dentro de 12 milissegundos, né, que ative o reset, então ele vai resetar o microcontrolador, tá? Existe o mais rápido, que é em 128 microsegundos, tá? Existe em 1 milissegundo e 12 milissegundos. Só que eu não quero usar... E aí vem o porquê desse vídeo, tá, pessoal? Eu não quero usar ele como reset, eu tô usando já o reset interno do microcontrolador, né? Não o reset externo. O reset que já tá ligado aqui no PIRU9, que é um reset interno. Então, como eu quero usar o PD7 como I.O. pra poder ativar o TX e o RX, né? O que que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que pegar e configurar esses dois bits aqui, ó, o reset mode, né, que é o 3 e o 4, como um 1. Por quê? Porque ele vai fazer assim, ó, que a função de multiplexação, ela vai ficar desligada, e aí ele vai... esse pino, ele vai funcionar como I.O., né, como uma função de I.O., o PD7. O PD7 vai funcionar como uma operação de input e output, tá? Bom, beleza. Eu acho que vocês entenderam até aqui. E aí vem a grande pergunta, pessoal. Como é que eu configuro aqui no meu microcontrolador esse pino? Como é que eu desabilito ele no modo reset e habilito ele no modo de I.O.? Então, a gente vai usar esse software aqui, pessoal, tá? Que é o WCH Link Utility, tá? Aqui nesse software, eu vou explicar aqui basicamente pra vocês, tá? Você carrega aqui, ó, File Open Firmware, tá? Aqui eu já tô carregando aqui, ó, o meu firmware, tá? Carreguei, que é justamente esse cara compilado aqui, tá? Esse cara, ele vai ficar enviando dados, tá? Deixa eu até fazer o seguinte aqui, ó, deixa eu descomentar isso aqui, ó, pra gente fazer um teste, tá? Então, olha só, aqui, o que ele vai fazer? Depois que ele fez toda a configuração, tá? Eu levanto o pino, ó, eu tô fazendo aqui que esse cara aqui, ó, o TX Enable, que é o PD7, ó, esse cara aqui, ó, que é o PD7. Eu tô fazendo ele ficar em nível lógico 1, tá? Nível lógico 1, aí eu mando, ó, essa string test123 lá pro meu SP485, tá? Dou um delay de 10 milissegundos pra não cortar aqui a minha string, né, no finalzinho dela, beleza? E depois eu abaixo ela, tá vendo, ó, aí eu abaixo o pino de TX Enable. Então, o que eu tô fazendo aqui, ó, eu tô levantando, né, o TX Enable, então, o pino 2 e o pino 3, eles vão pra nível lógico 1. Isso faz com que qualquer string, qualquer dado, né, qualquer pulso que eu mando no pino 4, ele vai pra saída aqui do meu Max 485. dou um tempinho de 10 milissegundos pro dado todo sair e depois eu volto no estado de recepção, ou seja, eu abaixo, né, eu coloco nível lógico 0 nos pinos 2 e 3, tá? E aí ele fica no modo escuta. Qualquer variação aqui diferencial entre os pinos 7 e 6 vai aparecer aqui na recepção pra mim, beleza? Beleza? Então, é o que a gente tá fazendo aqui, ó, tá? E aqui eu só tô ligando e desligando o relê, tá bom? Não se preocupe com esse código aqui, tá? Porque não é o objetivo desse vídeo explicar isso, o objetivo desse vídeo é justamente explicar como é que a gente muda, né, esse pino. E aí tá aqui a resposta, ó. A gente vem nesse software aqui, tá? Carrega. Eu compilei? Não lembro se eu compilei aqui. Vamos compilar de novo. Ó, eu vou compilar pra mostrar que tá tudo certo. Ó, compilei. Vamos voltar aqui, ó, e vamos carregar. Então, aqui, ó, eu tô carregando aqui 1451, exatamente esse código aqui, ó. Carreguei, tá? Aqui eu tenho, ó, o core, né, RISC-V, o microcontrolador, a família, né, é o 32V00, tá? O endereço que ele vai colocar esse código na memória flash é nesse endereço que tá aqui, tá? Quais são as funções que ele vai fazer, ó? Erase all, né, ele vai apagar primeiro tudo, vai programar, vai verificar, vai dar um reset e botar o microcontrolador pra rodar, tá? Ele faz isso daqui, é, aqui eu não quero que nesse momento ele fique com a proteção de código, então eu deixo aqui desabilitado, tá? A velocidade do gravador para o meu microcontrolador é high, e aqui que tá a função, ó, pessoal. Quando eu chegar aqui, ó, vocês vão clicar aqui. Aqui, a gente, lembra que a gente viu essas opções aqui, ó, deixa eu voltar pra vocês aqui, ó. Essas opções aqui, ó, né, nós temos aqui a 00, a 01, a 01 e a 01. Tá? Então, a gente tem aqui as funções, ó, 00, né, todas as funções aqui, né, 00, acho que eu não vou lembrar aqui, 00, 01, 10 e 11. Então eu vou deixar a opção aqui, ó, disable o PD7 com o I.O. Eu quero que ele fique com o I.O., certo? Feito isso, eu clico aqui, ó, execute a operação, ou alt F4, tá? Ele vai executar todas as operações aqui, ele vai apagar, vai gravar, vai verificar e vai resetar, tá? Então, olha só, vamos lá. Tá aí, ó, funcionando. E pra que a gente possa verificar que tá funcionando, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, o meu dock light, tá? Esse aqui é o dock light, tá conectado lá no meu 485, né, através de um conversor USB 485, e eu tô recebendo esses comandos aqui, ó. Tá? Os comandos que estão aqui, ó. Teste 123, tá? Isso aqui tá no dock light recebendo aqui. Então significa que tá funcionando. Vamos lá pro computador que eu quero mostrar agora o hardware funcionando com vocês aí. Vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui na bancada. A gente tem aqui o meu módulozinho. Pra quem não conheceu ainda esse módulo, pessoal, ele é... Eu vou estar utilizando ele aí com os nossos CNPs, mas você pode estar utilizando também com Arduino, tá, pessoal? Um Arduino, microcontrolador. Pode usar, por exemplo, no Arduino, esse conversor aqui, ó, 485, né, pra TTL. E aí você conecta aqui, ó, nesses dois fios e faz a comunicação. No meu caso aqui, pessoal, eu tô usando, ó, esse conversor aqui USB serial. Você pode ver aqui, talvez, que dá uma piscadinha, tá? É porque o dispositivo tá enviando lá pro computador, tá? E, pessoal, olha só. Então tá aqui, ó, o relé tá ligando e desligando, conforme a gente fez lá no programa. Aqui nós temos o nosso Max 485, tá? Max 485, pin 1, 2, 3 e 4. E eu quero mostrar pra vocês os sinais, tá? O sinal de enable e o sinal da transmissão, tá? Então eu vou colocar primeiro o sinal de enable. Deixa eu só colocar aqui, ó. Então deixa eu pegar aqui, pessoal, e mostrar pra vocês, ó. Tá lá, ó. Vocês podem ver lá o enable. E agora, pessoal, eu vou colocar aqui. Deixa eu deixar assim, ó. Vou colocar no TX-RX, tá? Aí, ó, deixa eu só ampliar aqui no osciloscópio. A gente pode ver agora lá no TX-RX, ó. Tá? Esse aqui é o teste 1, 2, 3, tá? Barra R, barra N. Tá bom? Então, pessoal, tá aqui. Perfeitinho, funcionando pra vocês. Tá? Então aqui tá o setup. Deixa eu mostrar pra vocês o setup da bancada. Esse aqui, ó. Saiu de foco agora aqui, ó. Isso. Bonitinho. Setup. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo. Compartilha esse vídeo, esse canal, nas suas redes sociais. E, pessoal, não esquece que a gente tem curso, tá? Curso de STM32 lá na Hotmart. Parceria com o canal Wagner Humble. Da Brake Kids.